As pessoas com problemas de visão sempre podem usar óculos, mas em muitos casos há uma alternativa menos perceptível. As lentes de contato corrigem uma visão imperfeita sem que ninguém saiba que seu usuário está com elas. O que acontece na fabricação destes pequenos auxílios óticos é realmente de abrir os olhos. As lentes de contato existem há mais de um século. A princípio, totalmente rígidas, elas agora ficaram permeáveis a gás e tão flexíveis quanto gelatina. Estes pequenos discos de poliema são usados para fabricar lentes de contato macias de polímetro em uma grande variedade de cores. Aqui vemos a receita de um paciente, essencial para a fabricação das lentes. O processo começa com o controle de forma por processamento de dados. Os dados são fornecidos por computador que controla um torno digital. Eles começam dando forma à curvatura interna das lentes. Este torno digital girando a 6 mil rotações por minuto está equipado com o diamante industrial. Ele dá forma à superfície interna, à parte que toca a córnea. Ela deve estar livre de quaisquer abrasão e imperfeição e é polida com uma pasta abrasiva superfina. O polimento é um passo indispensável porque assegura um enorme conforto e uma visão perfeita. Um técnico mede a espessura da lente com um gabarito extremamente preciso. Agora eles dão forma à superfície externa, à parte que toca a pálpebra. A lente é colocada com uma cera quente especial e quando a lente está pronta, a cera será removida por um dispositivo de ultrassom. A cera fica na forma desejada em poucos segundos. O conforto de uma lente também é determinado por sua espessura. Ela deve ser o mais fina possível ainda mantendo uma solidez suficiente. Elas começam dando forma ao diâmetro externo da lente, o que leva apenas alguns segundos. Agora eles dão polimento à superfície externa da lente. Este polimento, feito à alta velocidade, requer o uso de uma pasta abrasiva, óleo e uma pequena bola de algodão de poliéster. Este aparato dá polimento a várias lentes ao mesmo tempo, um passo que leva apenas 60 segundos. Com tudo computadorizado, a qualidade é incomparável. Um técnico então dá polimento às bordas das lentes. O polímero então é hidratado para ficar flexível. As lentes ficam imersas em uma solução balanceada de pH salino por 24 horas. A lente é coberta por um líquido e se expande, atingindo as proporções desejadas. Este topógrafo óptico é usado para verificar através da distribuição de cores se a extensão do poder óptico das lentes está preciso o bastante para segurar uma visão perfeita. E agora seguimos com outro teste importante. As lentes macias e frágeis são sempre manuseadas com o maior cuidado. Esta unidade, chamada de focômetro frontal, é um dispositivo de medição que verifica a precisão ótica das lentes. As lentes agora estão totalmente prontas e limpas, e são guardadas em recipientes cheios de uma solução salina. Este pequeno frasco que encontramos nos optometristas é totalmente selado com uma tampa de silicone e outra de alumínio. Os frascos são postos em um esterilizador a uma temperatura de 121 graus centígrados por uma hora e meia. O conteúdo vai ficar estéreo por um período de até 7 anos, se não for aberto. A produção de uma lente envolve 14 passos. Se excluirmos o processo muito longo de hidratação, a produção real das lentes requer apenas 15 minutos. Elas podem produzir quase mil lentes de contato por dia, todas feitas a partir destes pequenos discos coloridos. O que não está?